Ô, doutor! Espera aí um pouquinho, querido! Essa aí brumeira aqui, pra ir ali na venda, pra ver o jogo é um parto de elefante! Vambora, mulher! Vão, nega! Calma, calma! É que tu vai de qualquer jeito, né? Vai de qualquer jeito! Pra ir na venda, você é que vai botar... Ah, que coisa bonita que essa bandeira não escorna aí atrás! Eu vou torcer pro Brasil e vou botar a bandeira ele tirou aqui, né? Não! Não vai chegar na hora de jogo, eu quero fazer um esquenta antes! Vambora! É que ele gosta de fazer esquenta, né, gente? Mas na hora do jogo, ele não enxerga nem a bola! Aí fica perguntando quem que fez gol? Quem é que fez o gol? Como é? Tá pra quantos? Aquele lá é nosso ou é do outro time? Vambora! Vambora, sem parada! Vambora, sem parada! Olha, hoje eu vou ver o jogo na venda do Zeca! Também vou, porque... Ah, é! Tem que se juntar pra gente se reunir, né? E torcer bastante! Vou até tomar um maracujazinho, homenagem! Não! Vou tomar uma caipira de limão em homenagem ao Brasil! Porque o Brasil é da caipirinha, do futebol e do samba, né? Bom, vai, 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 vai! Não! Vamos, vamos, vamos enrolar! Ai, meu Deus do céu, Dragunhão! Vamos lá de hoje! É o Brasil! Fui a lancheiação A frente Brasil Quebra tudo Brasil